Música Continuamos com o Munch, a noite do Isaías Duarte, festa linda pra você que sai curtindo o nosso Munch. Estamos aqui ao lado do nosso principal parceiro no Munch, tá aqui meu querido Jacques Sugirão, proprietário, diretor da Blink Classy. Tá aí, olha. Eu estou de Blink Classy, hein? E você? É. Me conta, Jacques, como é poder estar aqui prestigiando o Isaías Duarte nessa festa linda. Você que também é parceiro da A3, parceiro dos grandes projetos do Aviões com a A3. Me conta um pouquinho como é pra você estar aqui prestigiando. Sem dúvida. Fiquei muito feliz que o Isaías nos convidou. O cara é excepcional. Nós já estamos juntos aí com essa parceria com a A3 desde 2006. São pessoas que vêm crescendo, é um grupo forte hoje no mundo dos eventos. Vêm crescendo e não esquece aqueles parceiros que começaram lá no começo, pequenininho com eles, que éramos nós. No começo de 2006, a gente patrocinando bem de leve o Forró no City. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue ter uma parceria grande com eles. Nós patrocinamos os Aviões do Forró, que pra gente é um grande orgulho. A gente tá junto com os Aviões. Isso pra gente é sensacional. Aproveitando o nosso encontro, vamos falar um pouco de Blink Class. 2015 aí, a Blink Class renovando tudo, você e o Daniel fazendo acontecer. Nós estávamos gravando o show do Dojival Dantas. Eu estava... Hoje eu tô com esse blazer preto, mas eu estava com o blazer prata. Belíssimo, que eu abri o Réveillon no Marina com ele. Todo mundo, rapaz, que blazer bonito. Olha, realmente, eu acho que a Blink Class acertou na veia, na qualidade. Acertou na veia, nos produtos que está colocando no mercado, principalmente, lá na loja Conceito, onde nós estamos sempre ali na Praça Portugal, no Shopping Odeota. Me fala um pouquinho como é essa evolução da Blink Class. Sempre muita pesquisa. E a gente realmente procura ter qualidade. A gente, como eu venho falando há muito tempo, estuda muito pra fazer moda. A gente hoje faz moda, o homem quer isso, o homem quer estar na moda. Você vê, o Daniel tá indo agora a Gramado, uma feira, quando chega vai pra Europa. Tá todo o tempo pesquisando pra tentar unir moda e qualidade com preço justo. A gente procura nos cercados, nos melhores fornecedores. Então, nas pesquisas que vão, a gente não adianta ser só bonito. Tem que ser bonito e bom. Então, a gente, principalmente, lá na área, o Daniel, ele tá muito ligado no que está se fazendo com qualidade. Não adianta, são inúmeros os fornecedores que nos procuram. Mas vai ter da escolha do tecido. E aí, o produto final é isso. Moda e qualidade. Agora, você falando, a Blinkless 2015, nós temos uma novidade, vamos ter você lá presente. Vai estar surgindo em Fortaleza, no Montese. Nós estamos fazendo um shopping de atacado. Um shopping só qualidade. Nós estamos pegando, pra você ter noção, vai ser a loja de fábrica da Blinkless. A loja é com 250 metros de área, tá? E nós vamos escolher entre 20 e 30 lojistas, num patamar, para ter um shopping VIP. As marcas VIP de Fortaleza estarem nesse, no Alpen, no Montese. Climatizado, top de linha. Você vai estar lá com a gente. Estaremos lá, olha. E lembrando, que eu mostro aqui, ó. Do sapato, a calça, a blusa, ao paletó, ao blazer, ao sapatênis, ao cinto, à gravata. E também, moda infantil. Sim, moda infantil. Até dos 2 aos 14 anos. Perfeito. A Blinkless veste o homem completo. Perfume. Perfume, além de acessório, óculos. E agora lançando cosméticos. É, nós estamos lançando cosméticos. Acho que mais uns 60 erias estão nas lojas. Site, quem quiser visitar, quem quiser comprar, buscar os produtos da Blinkless e distribuir na sua cidade. www.blinkless.com.br Instagram, arroba Blinkless. E você vai lá e você vai conhecer todos os produtos da Blinkless. Bom, Jacques, quero te agradecer, te parabenizar a você. Obrigado pela parceria, pelo carinho a você, o Daniel e ao Romulo. E a todos que fazem o sucesso da Blinkless. Obrigado pelo carinho. Sem dúvida. Foi 2015 de sucesso. De sucesso. Você falou tudo. Não é o Jacques, não é o Daniel. É toda uma equipe que vem desde a base até você em divulgar. Hoje eu considero você um parceiro que faz parte da Blinkless. Você faz parte da família Blinkless pra gente. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Sucesso pra você. Bom, não saia do must. Bom, tô de Blinkless. E você? Hoje eu ouvi você no mundo doente. Não é nada que eu te perdi. Tietchan. Mas eu te esparei e eu percebi que eu te perdi. Foi ali que a fechada veio. E eu percebi que eu passei o meu. Eu te perdi. Não é nada que eu peguei. Não é nada que eu peguei. Estamos aqui ao lado de uma grande parceira do Isaías Está aqui a nossa querida Jaque Ela que bomba aí no Forró Bodó Na nossa TV Diário Fazendo uma maior sucessão Elevando a força do forró cearense Me conta como é para você prestigiar o Isaías Na noite de hoje, Jaque Primeiramente é um prazer encontrar você Grande parceiro da nossa TV Diário E dizer que hoje é uma noite de muita alegria Estamos aqui comemorando mais uma primavera do nosso amigo Isaías Eu que pessoalmente digo para todos vocês Que ele é um dos meus melhores amigos Deus colocou alguns anjos na minha vida O Isaías é um desses anjos E é um prazer muito grande estar aqui Comemorando com ele 40 motivos para comemorar Porque o Isaías é uma pessoa que a gente inspira Pela história de vida dele, né? Uma pessoa que veio do nada E apenas com o suor do seu trabalho Ele conseguiu tudo isso E hoje várias pessoas através do trabalho dele Tem sucesso Enfim, brilharam também a partir dele Então ele é uma pessoa Que muitos admiram demais E eu tenho uma relação pessoal de amizade É uma pessoa que eu amo demais E é um prazer muito grande estar aqui É uma idade boa, 40 anos A idade de coelê agora, né? E vendo tanta gente boa Depois de tantos momentos bons De final de ano, de começo de ano Aniversário é bom Participar num momento de felicidade Dos amigos Muito bom Bom demais Agora me fala Pra você A gente teve, essa semana Foi pro ar A matéria do seu aniversário Como foi pra você fazer aquela festa linda? Foi tudo de bom Foi do jeito que a gente imaginava Pra melhor Todos os momentos que Eu tive aqui em Fortaleza Foi sempre um melhor do que outro E agora como artista O aniversário A gravação do DVD O lançamento A carreira, graças a Deus Tudo indo bem O relacionamento No modo geral Se eu fosse compor uma canção Com um agradecimento Por tudo que Deus tem feito Na minha vida Eu deixaria a desejar Mas Eu só tenho que ir agradecendo A todo mundo A você A Deus E procurando fazer a minha parte Da melhor maneira possível Para que venha mais aniversário Que venha Tantas coisas Outras coisas boas Mais que tem por vir Em 2015 2016 E por aí vai A você não vai lindar A cabeça e baixo de você A cabeça e baixo de você Não esquece, não é a hora que eu vou sonhar Então, menina, eu vou pra tudo aqui Mas eu vou pra tudo aqui, eu vou te ver E vejo que eu danço, aí eu vou te ver A dor não veio, eu vou pra tudo aqui Eu quero, menina, eu quero ver Só pra deixar, eu tô fazendo você chorar Eu quero ver, só pra deixar Eu quero, menina, eu vou te ver